O anúncio de Hellboy Web of Weird me pegou de surpresa, ainda mais como um jogo roguelike, que pra mim são os jogos mais difíceis que tem. Eu esperava um jogo com total porradaria, porque quem já viu os filmes do Hellboy, como aquele em 2019, que pra mim é um puta filme bom, pensei que o jogo seria naquela pegada, mas acabou me surpreendendo de uma forma totalmente diferenciada. Hellboy Web of Weird segue Hellboy como protagonista, é claro. Depois de salvar um amigo seu, um agente do Bureau de pesquisas e defesa paranormal, de uma dimensão misteriosa chamada Weird, Hellboy é designado para investigar o mesmo lugar. Os mistérios deste local, composto por numerosos monstros bizarros, estão ligados a outra área chamada de The Butterfly House. O Weird é acessado por aqui, levando os aliados de Hellboy a se estabelecerem neste mesmo local, servindo como hub proveniente para o seu típico roguelike. Seguindo algumas cenas introdutórias, e um tutorial elucidando o básico de como tudo funciona, você descobrirá que Hellboy Web of Weird tem um ciclo de jogo transparentemente identificável desde o início. Além de alguns NPCs que hospedam menos auto-explicativos, a área central tem armas compráveis e atualizáveis para Hellboy utilizar ao atravessar o portal e entrar no Weird. Você também pode enviar itens colecionáveis que podem ser encontrados investigando a tradição da Casa das Borboletas, The Butterfly House, aprendendo mais sobre as circunstâncias contextuais da morada. No Weird é onde passaremos a maior parte do tempo. Se você já jogou um roguelike antes, saberá exatamente no que está se metendo. Você navegará por uma série de salas em vários andares, cada uma composta por inimigos e upgrades. O objetivo final aqui é chegar ao final de uma sessão, derrotar seu chefe, retornar ao centro e depois repetir tudo novamente. As atualizações são notáveis, principalmente por melhorar estatísticas selecionadas. Esse tipo de jogo se repete muito, afinal, é um gênero bem comum. Não estou falando mal do jogo, mas sim que esse gênero nos leva a uma experiência que geralmente é bem memorável. Os cenários e os inimigos são básicos, mas eu sinceramente já esperava por isso, dada a sua grande construção. Hellboy é lento, tanto em movimento quanto em batalha, exigindo leves movimentos para realizar ataques. Ainda assim, isso em si não é um grande problema, já que os inimigos complementam perfeitamente essa escolha de design. Você é capaz de obter conhecimento do inimigo e do ambiente rapidamente, e isso eleva o seu nível de jogo, até mesmo contra os chefes. Eu achei tudo muito fácil. Não é necessário tratar os encontros com cautela por causa da super abundância de saúde com que você inicia, e do dano mínimo que você recebe. Além da pouca dificuldade, comecei a sentir que todos os adversários eram bem fáceis de lidar. E olha que eu não falei da falta de variedade. O jogo tem tantas falas e movimentos, mas com o passar do tempo, tudo parece excessivamente semelhante. Em essência, o Weird realiza o essencial para ser uma experiência roguelike, mas não passa além desse ponto. Os upgrades suplementares tendem a ser necessários para uma gameplay eficaz. Por exemplo, você ganha armas que podem ser úteis, mas o corpo a corpo direto é a escolha de sempre, simplesmente devido a sua incrível força inicial. Os encontros com os inimigos são normalmente compostos por um inimigo mais forte, acompanhado por inimigos mais fracos. Esses inimigos mais fracos são desnecessários, pois morriam com pouco esforço e quase não realizavam nenhuma ação. Além disso, você só pode travar nos inimigos maiores, o que significa que eles são inúteis, pelo menos eu achei. E para mostrar mais uma prova de que eles não servem de nada, é só derrotar o maior inimigo e os mais fracos somem imediatamente. Seria bom se eles atacassem de alguma forma ou simplesmente não estivessem presentes, acho que não faria diferença. É tudo muito básico e direto, sem nada que leve essa mecânica à distinção. Eu me diverti um pouco no momento, embora tenha sido mais passivo, o que não me manteve tão envolvido, apesar de amar tudo relacionado ao Hellboy. A variedade de inimigos está visivelmente ausente. Uma das piores falhas, para mim, é a falta de um mapa. É possível ver um sinalizador à distância, sinalizando a localização de uma porta com chave do chefe, mas passaremos muito tempo tentando encontrar salas opcionais fechadas. Hellboy Web of Weird parece ter sido retirado diretamente dos quadrinhos, Os personagens também são retratados de maneira incrível, embora seus olhos sejam ocasionalmente invadidos por sombras, dependendo do ângulo. Não tenho certeza se essa é uma escolha estilística dos quadrinhos. Em termos de desempenho, foi um pouco difícil de jogar no computador, principalmente na transição de salas, já que Hellboy é mostrado caindo em um polso sem fim durante a tela de carregamento, e pode dar umas travadas ali e, em outros casos, aparentemente aleatórios. Quanto ao elenco de vozes, é aí que Hellboy mais se destaca. As enunciações e tons de todos são fantásticos, incluindo o próprio Hellboy. Eles complementam a escrita o tanto forte composta de brincadeiras quânicas, e claro, fragmentos de história intrigantes. Hellboy não tolerou as histórias heróicas de ascensão, só a rage e a morte. Hellboy Web of Grids dá um passo notável no gênero roguelike, mas não consegue se firmar. Embora implemente com sucesso seu ciclo de jogo e mecânica de progressão, e claro, um cenário muito bonito, eu gostei bastante. Ele oferece apenas um nível básico de satisfação. A apresentação distinta em estilo cômico e o impressionante trabalho de voz contribuem para o apelo do jogo, mas não conseguem despertar um forte desejo de rejogabilidade. Os fãs da franquia Hellboy, como eu, poderão desfrutar mais profundamente devido ao seu apego ao material original. Curtiu o vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti